O que é que nós vamos cair? Alô, os dentes, tem dentes, tan tanan, tan tan Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação Ele come sua mulher e deitar no seu colchão Eu já tô aqui, não podemos desistir assim Ok? Eita e um O mestre mais Ele tinha Tem uma pistolinha podre Oi Tá bom Tem gente aqui Tem gente aqui também Não quero não Nossa É um bote velho Que cagaço da pula Olha o shield aqui Tem cara bem atrás do Neto Vocês são Atrás de você né Era bot Tem ninguém aqui não Porque acabei de matar bem aqui Mas é engraçado O bote é ruim mesmo Por isso que é chamado de bote Não diga Tipo eles não atiram na gente Fica bem Bem tongos Olha Dobra da água Tem alguém pra conversar aqui em baixo Ó Tem uma armona Fudida aqui ó Ah Mas olha só pra essa mira velho Alguém quer essa arma Aonde que tem a bancada Aonde que tem a bancada Por aqui Só na ilha e nos bunkers E o bunker só abre na terceira Que bosta Eu detesto essa mira aqui Eu detesto essa mira aqui Gastei meu dinheiro nessa arma foda Maior temes Maior temes Aliás Eu já tenho um desse Eu vou contratar Será que tem esse onde é que ela fica Não, mas eu nem sei onde ela fica Ela chega aqui Olha o Neto perto do lado Tem uns coroados, nossa partida Ah, tá seguindo agora Ele já achou um negócio do ar Mano, cada hora ela estava do seu lado Tô indo aqui Ah, ninguém contratou ela não Tá ótimo Olha, eu tô indo lá Tem gente aqui, tem gente aqui Tem gente aqui Aí Tem gente aqui Ficou cartão ali Tem gente aqui Caraca, minha escura nessa porra Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Como é, tem gente aqui Então vai Tem gente aqui Deixa eu pegar uma dobra de terra Quero levar a cura, será que eu levo o shield ou levo a cura, deixa eu levar a cura, hein? Não tinha... Alguém me avisa quando eu deixo a bancada. Ele bateu, hein? Ele escala essas montanhas ou não? Não, vamos por aqui não. Tem gente atirando aqui, olha, tem gente atirando aqui. Vamos lá, vamos lá, eu estou indo. Não, 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 não. Eu estou aqui já. Aqui embaixo eles estão, olha. Matei. O bunker vai abrir. Tem gente aqui em mim. Tem gente lá, olha. Colocou uma arma roxa aqui, ninguém pegou. Não, não, não. O bunker abriu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a porra da bancada aqui. Eu acho que eu vou ficar com essa arma não, com essa mira de longe. O que é esse aqui? Ah, essa aqui é boa, hein? Ah. Olha lá. Espingarda faz tudo. Será que eu fico com essa? Vou ficar com uma arma de longe. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora eu vou ficar com essa arma. Olha lá. Agora eu não vou ficar com essa arma de longe. Ah, agora eu não vou ficar com essa arma. Vai matar esses caras aqui, olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, tem o refrigerante aqui Ah, não, não achei não Olha, não escala essa porra Opa, droga Eu vi tiro perto do Neto Estou tomando um banho de showers Um banho de showers Olha, ressuscitaram Isso ali, olha Ai meu Deus Eu quase morri Tem shield Tem shield ai Bom, o cara vazou Mas não era esse, ele vazou pro outro lado Ele tinha shield Não tinha boss nenhum Ehhh, eu acho que não tinha que dar um banho E aí 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 Não consegui matar o cara de longe, velho, erra todos os tiros. Qual que é melhor a rajada de proteção, rifle de assalto ou faz tudo Nemesis? O pessoal deu outro chute. Olha os caras lá, tá vendo lá? Nadando sozinho. Tô indo. Até reviveram alguém. Vamos entrar aqui no ar. Vou pegar as caveirinhas. Ó. Ó, tu fugiu né? O que eu tô indo aí? Vai tá flanqueado. Mas tô longe ainda. Eu não sei. Eu tô tentando correr pra longe. Eu tô desesperado aqui nessa porra. Eu não sei. Tu não viu que eu tava morrendo? Você podia ter ajudado Nessa a matar uma delas. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Ó, o cara tá aqui perto de mim. Com a dobra de ar. Bem aqui ó. Tá revivendo. Tá revivendo. Tá revivendo. Tá revivendo. Tem uma coroa. Tem uma coroa aqui ó. Se ele quiser vir me buscar. Tem uma banana aqui. Não, uma coroa aqui ó. Só que eu não consigo marcar essa desgraça. E aí. Vai ter uma banana né? Olha, se ele tá na van. Se ele não vai iniciar. Filho da puta. Sério. O cara tá vendo? Colado lá no. Pra longe pra caralho. Amigo. A gente falou que as caras da. Tem uma banana. Não dá pra gente ver. Essa questão. Não dá pra gente ver. Não dá pra gente ver. Mas ele tava colado com a van. Ele tava te curando a van. E acabei de matar um inimigo ali. Mas a coisa é 10 segundos. O Gustavo também tava ali. Eu tô atrás. Volta. Ué. Tem mais um ainda. Olha a van ali ó. Pronto. E aí. Ganhamos mais um aí. Nós é foda. Vai lá. Cara. Eu tava pensando em tomar meu. Um shield. Mas vai saber se o cara é bom ou não. Ele tá aqui. Eita. Ele me viu. Vai lá tomar um shield. Pode matar o último. Ah não. Não vai dar tempo de eu tomar não. Ali ó. Fudeu. Foi? Será? Tá. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também não fui. Ó. Tu tava atirando nele. Mas não foi. Olha. Matei com uma arminha cinza hein. Matei 12. Ah. Bicho. Tá. Essa foi minha saideira. Vou dar uma saída.